Salve, salve, galerinha, beleza? Boa terça-feira. Hoje é dia 14 de junho de 2016, se não me engano. Estamos aqui em uma cidadezinha próxima de Lausanne, chamada Monteron. Tipo uma regiãozinha metropolitana, digamos, né? O sol vai estar quente, já é praticamente 19 horas, mas ainda está muito quente, viu? 19h30. Agora que eu vi ali um relógio. Muito verde, muito bonito pra cá essa região. A Suíça, apesar de ser um país pequeno, ela preserva muito verde, vai ter muito verde. Olha uma carretinha aqui que carrega animais, ou lenha, deixa eu ver. Carretinha não, é um... Uma G... Uma Scania G480, não é carretinha não. Maquinona, né? Corderosa. Passar aqui a floresta. Essas árvores que eles cortam aqui das florestas, é... É minuciosamente projetada pro corte. São engenheiros florestais que fazem o ralhamento, né? Das madeiras, pra que ela possa ser cortada e replantada, outra árvore num local. Porque, às vezes, tem muita árvore perto, uma muito em cima da outra. É um esquema de engenharia florestal. Então, daí é feito... Não é porque eles querem tirar a madeira pra desmatar, não. É pra que a floresta sobreviva com mais vida. Que ela tenha uma vida melhor. Tipo, duas árvores, uma perto da outra, vai haver um conflito com o tempo. Daí acaba uma prejudicando a outra. Então, daí é feito esse ralhamento, que ele fala, é ralhar. Ralhamento da floresta. Minuciosamente aí projetada pros engenheiros florestais. Daí tem esse projeto aí. Opa, acho que eu passei da entrada aqui. Fiquei lá na frente pra fazer o retorno. O GPS também é atrasado ali. Então tem essa... Essa situação aí. Andando a entrada aqui. Vou subir aqui nessa rua. Chimando de la crua. É... Muito, muito, muito casarões antigos. Aqui muita... Casas de 1802, 1740. Então tem... O que você não vê, é gente. O povo aqui, rapaz, some tudo. É estilo deles aqui mesmo, é desaparecer mesmo. Parece ser cidade fantasma. Você não vê bagunça, não vê baderna. O pessoal respeita muito o silêncio, respeita muito o próximo, sabe? Deu 10 horas. Bom, já esse horário, você já não vê mais nada, né? Mas eu digo, não tem aquele fervo, tipo... Aí, o que é que é um Subaru ali? Esse aqui me pediu pra me filmar um... Me pediu pra filmar um... Um Nissan GT. Eu vi um esses dias, só não lembra onde que era. Aí, pra vocês verem, esses... Essas construções aí, ó. Coisa de... 1800, 1700, 1600. Tempos atrás, hein. Olha lá, tem um marcador de velocidade. Olha que legal a... A cerquinha, lá. Pra cá, acho que é por aqui. A administração da comuna. Olha que flor bonita, que casa bonita, hein. Beleza, galerinha? Depois eu vou emendar o vídeo aí. Eu vou ali na casa de um amigo ali. Depois eu... Eu emendo o próximo vídeo aí. Já volto. Fui. Opa, voltei, voltei aí de novo aí. Vamos passando aqui noutra cidadinha aí. Vamos emendar o vídeo aí, fechar. Deixar um salve pra vocês todos aí. Uma terça-feira, amanhã é quarta-feira. Amanhã é dia de comer uma bacalhoada. Porra. Mas olha que eu tô com vontade de fazer uma bacalhoada, hein. Com batata, hein. Chique. Você pode ver que não existe gente. Um lugar parado, ó. Olha lá, tá vindo. Tá vindo dois ciclistas lá. Pode ser que não tá vindo ninguém. Só sair. Já é oito horas da noite aqui, hein. Tá super dia. Isso que tá nublado ainda. Se tivesse com o sol, estaria brilhando ainda. O sol tá muito alto ainda. Seria como se fosse umas... Quatro horas da tarde no Brasil, três, meia, quatro horas no verão. Assim, a luminosidade. Lausanne, capital, olímpica. Olha lá, catedral, museu, seis quilômetros. E aqui nós estamos chegando em Le Monde. Tá ali a placa. Le Monde, sur, Lausanne. Aqui é Piton. Gente, tem hora que dá umas casquecadas nesses nomes aí, viu. Devagarinho, aprendendo um pouco. Só casona pra cá, hein. Bem bonito aqui. Vai lá, virando aqui. Chique. Olha. O sol vai vir bem na cara, viu. Valeu, galera. Boa semana pra todo mundo aí. Vamos curtindo os vídeos aí. É o que nós temos pra hoje, viu. Chique e bacanizado. Vamos entrar na outra floresta ali já. Conhecendo tudo aí um pouco. Quase passar aqui nessa florecinha que é bem fresquinho, viu. Aí, ó. Bonito. Passa carro aqui, hein. Aqui também, vocês estão vendo essas madeiras, essas toras tiradas aí, ó. Isso aí já é... Já é... Colocado aí pra servir como banco, descanso, essas coisas aqui, ó. Essas aí já não saem dali. Ela é tirada da floresta também. Só que isso aí já tem o propósito de ser utilizado como... Como banco de descanso, né. Que aqui é uma área de... Pessoal vem no verão, vem acampar, vem passear os cachorros. E eles utilizam a floresta aí pra relaxar, pra poder... Como se diz, é... Andar no verde, né. Tomar um arzinho. Essas coisas assim. Que é gostoso, assim. Você... De vez em quando sair um pouco do... Do contato, assim, da cidade, né. E andar um pouco no meio dos matos. Sentir... Um pouquinho, ó. A floresta. Fica bonito. E aqui tem essas... Essas florestas, assim, que são... Tem muito passarinho aqui. Eu vejo vários... Cada vez que eu passo, eu paro aqui. Eu vejo diversos cantos de passarinho aqui. Olha o tiozão ali, rapaz. Só no trotinho ali. Só de ver ele correndo, já fiquei cansado. Ai. Que dor nas pernas. Tem muito passarinho aqui. Eu vejo muito passarinho cantando aqui, sabe. Nessa floresta ali. Muito bonito. Olha esses casarão aí, gente. Coisa muito antiga, viu. Já filmei várias vezes aqui. Esse dia eu encontrei um... Um FH. Olha lá que bonito. Aquela janelinha lá pra vocês verem, ó. Não sei se vai dar de ver. Muito antigo isso aí. Uns 200 anos isso aí. Pedra. Tudo montado na base da... De... De... Construção bem, bem antiga. Montado na base de encaixe mesmo. De pedra. Pouca ferragem. Praticamente não existia. Ferro, né. Que se dizia vergalhão. Concreto. Essas coisas. Nessa época quase... Praticamente não era muito utilizado. Então eles utilizavam muito... Abaixo da pressão e encaixe, né. Das pedra. Armação. Com a forma de arquitetura. Pra poder... Fazer essas coisas ali. Ainda nas montanhas ainda tem neve, né. Que são... Os locais lá em cima, se vocês virem, ainda tem um pouquinho de neve, ó. Não tem os lugares aí que fica neve permanente. Não derrete nunca, não. Fica sempre... Fica sempre... Prima neve. Valeu, galera. Um abraço. Boa semana. Fui.